Salve galera firmeza, eu sou o Felipe e sejam bem vindos ao Kamikaze Clash, o canal da guerra E hoje eu estou aqui no clã Little Cases, vim aqui gravar um ataque de um inscrito que comentou no canal O ataque do João Vitor, estou mostrando a galera do clã, parabéns, um clã bem organizado Tem bastante guerras vencidas, tem poucas headlines no clã, vou estar mostrando o histórico para vocês Eu já tinha ouvido falar desse novo ataque, a nova estratégia para a CV9 Mas ainda não tinha visto, estou vendo a galera comentar nas redes sociais e tal, mas ainda não tinha visto nem feito E aí um inscrito me chamou e eu fui lá poder acompanhar, gravar e trazer aqui para vocês em primeira mão Eu ainda não vi ninguém postando esse ataque, se alguém postou aí eu ainda não vi algum outro canal E aí eu vi o ataque do João Vitor na guerra e vou trazer aqui para vocês um PTzão top aí Com a nova estratégia para a CV9 Eu também fiz esse ataque e eu vou mostrar depois desse ataque para vocês E essa estratégia do momento para a CV9 consiste em você utilizar 12 gigantes, 5 ballers no seu castelo Curadoras e corredor galera, é isso mesmo E aí tem uma variação aí, o que você pode, a forma de você entrar na vila O ataque aí do João Vitor que está na tela, você vai ver que ele não vai fazer a queen walk Ele usa as curadoras direto no gigante No ataque que eu fiz, eu comecei, eu fiz uma entrada de queen walk E logo em seguida soltei os gigantes e os lançadores, o bowler Para poder entrar dentro da vila junto com o rei e com a rainha Esse ataque tem que ser uma entrada só galera Você não pode separar a queen walk dos gigantes Porque a queen walk, a rainha vai para trás batendo, destruindo as coisas Ajudando na destruição, principalmente destruir tropa do castelo E heróis do inimigo Nesse ataque era um golem no castelo Então deu para fazer a entrada direto Já no meu ataque que eu vou mostrar depois Vocês vão ver que eu tenho que matar a tropa do castelo antes Vocês percebam que ele está atacando, o João Vitor está atacando um CV9 full Heróis full Sendo que o casal dele é bem fraquinho Então olha a força desse novo ataque aí Que a galera está utilizando no CV9 Ele começou a soltar os corredores só agora E como eu sempre falo aqui nos meus vídeos Quando você vai utilizar os corredores no seu ataque Seja combinando com Valkyria, Golem, Valkyria Seja qual for a combinação O segredo para um PT onde você utiliza corredores no ataque É a forma que você vai pontilhar os corredores E vocês vejam que o João Vitor pontilhou os corredores Perfeitamente ali Conseguiu levar os corredores vivos até o final Ele utilizou ali as poções de cura nos corredores No meu ataque já vai ter uma variação diferente Ele não levou pulo no ataque dele No meu eu levei pulo duas poções de fúria E eu acabei utilizando uma só nos corredores PTzão top aí do João Vitor Parabéns pelo ataque aí João Vitor, obrigado aí por compartilhar Por me chamar para estar gravando aí Esse ataque está trazendo aqui para a galera em primeira mão A nova estratégia do CV9 Gigantes Bowler Curadoras Já finalizando o ataque top Parabéns novamente aí Parabéns pelo ataque João Vitor foi um PTzão Mais uma alternativa para você que tem rainha fraca Não consegue fazer uma Queen Walk Não tem a experiência para fazer uma Queen Walk Dá para você, vocês viram aí Meteu um PTzão no layout diante PT Um CV9 full com heróis full galera E o João Vitor conseguiu meter o PT E agora eu vou mostrar uma outra variação Já desse ataque que eu fiz aí Agora no Kamikazes na Guerra Na conta King Harley Eu vou utilizar uma Queen Walk Vou começar o ataque com a Queen Walk Para poder matar a rainha do inimigo E as tropas do castelo Porque tinha valquíria, tinha balão no castelo Então se eu entro direto Como no ataque do João Vitor Ia complicar o meu ataque Então eu fiz essa entrada primeiro com a Queen Walk Para matar a tropa do castelo E logo em seguida entre os gigantes lançadores Para variar, eu errei os quebra-muro É o meu karma Quebra-muro é o meu karma Eu acabei errando os quebra-muro Quase atrasou um pouquinho o meu ataque no começo Mas sem problemas maiores Eu consegui finalizar o ataque top aí Acompanhem, curtam Espero que eu tenha ajudado Trazendo essa nova estratégia Para vocês começarem a praticar Aí, essa nova, esse novo ataque de CB9 E as you try To break the habits I changed my mind Now I can't have it Make me feel alive I've got nothing to hide Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal